Beleza, maravilha! É isso aí pessoal, sistema KM2, mais uma vez, hoje é dia 29 de 4 de 2020. Caramba, falou, ô Luiz, por que você tá tão longe desse cara aí, meu? Aquele ali, gente, ó, é o Claudimar. Dá um alô aí, Claudimar. E aí, galera, tudo bom? Beleza? Ele é o proprietário do carro CR-V, olha aí, ó, CR-V, que ano? 10-11. 10-11, né? Motor 2.0? Isso. 4x4. A gente tá mantendo uma distância aqui por causa do isolamento social, né? As máscaras tão ali no carro, resolvi sair do carro pra poder fazer o vídeo. Fizemos uma instalação do aparelho, do sistema KM2, que você já conhece, você que tá acompanhando a página aí sabe que o sistema é garantido. Claudimar conseguiu contato pelas redes sociais, não foi? Redes sociais, pelo YouTube. YouTube, olhando no YouTube, pesquisando, aí tava com a CR-V, aí falou, pô, a CR-V econômica pra caramba, né? Mais ou menos, né? Quanto que faz esse carro aí? Tava fazendo 6,5. Uma média de uns 6,5. Então quem tem aí a CR-V 2011 sabe que se fizer estourando ali é 7. É 7, com esse trânsito nosso que é quase impossível. Detalhe que você falou aí, trânsito. Se fizer uma instalação do aparelho, agendamos, marcamos e aí tiramos toda a gasolina, correto? Correto. Você foi lá e deu quantas partidas no carro, depois que tirou tudo? Dei duas partidas. Pegou o seu carro? Não, pegou não. Só pegou quando pôs os dois litros, né? Pôs os dois litros. Tiramos tudo. Tiramos tudo. Pedir pra ele já deixar o carro já com a gasolina já baixa, né? Tiramos tudo e colocamos dali. Falar do lugar, eu já tava me esquecendo. Aqui é perto do Sesc Intelagos, né? O nome do bairro? Aqui é Jardim Goiambu. Jardim Goiambu, galera. Estamos aqui no Jardim Goiambu. Resolvi parar aqui nessa praça bonita aqui. Estamos aqui. Fazendo uma propaganda aqui da primeira igreja batista aqui do Jardim Orion. Uma benção aí. E aí é maravilha. Por que maravilha? Porque o carro do meu amigo aqui já tá com quantos quilômetros rodados? Até agora 20 e alguma coisa, né? 20 quilômetros rodados e acabou a gasolina? Não, não acabou não. Eu parei pra fazer o vídeo. Por quê? Porque se o carro fazia 6, ele teria que fazer 8,5. Isso. Pra dar o resultado que a gente garante 2 a mais no urbano, 3 a mais na estrada. Eu tenho visto esse CR-V aí com o nosso sistema fazer 14 na estrada. E uma média de 9, 9,5. Falei 8,5, mas passa um pouquinho, né? Cada caso é um caso. Esse tá excepcional. Vou mostrar pra vocês aqui na prática. Veja que o carro tá aqui parado, o piscaleiro tá ligado. Ó, vou ligar o contato. Ó. Olha aí. Ó, 20.7 quilômetros rodados. Vou dar a partida no carro. Por que que pegou? Porque não acabou a gasolina ainda. Entendeu? Ó, um detalhe que eu vou mostrar pra você. Olha o computador de bordo. Mentiroso. Ó, o computador de bordo tá falando, ó. 7,3. Isso porque ele tava marcando 6,5. Né? Tava marcando 6,5. Agora tá marcando 7,3. Então assim, eu não acredito no computador de bordo, então eu tô provando pra vocês que em alguns modelos o computador de bordo não posso levar em consideração. Então, a gente tira toda a gasolina, coloca 2 litros e vamos andar pra ver. Fizemos o teste urbano, né? Urbano. Avenida Interlagos. Avenida Sabará. Avenida Sabará. Quem tá aqui da Zona Sul que sabe de Sabará é trânsito. Miguel e Unes. É trânsito, né? Trânsito. Trânsito. Porque assim, tem o isolamento social, mas o povo não tá fazendo isolamento com a gente. O povo não tá na rua andando aí. Então, galera, o sistema KM2 é uma realidade. Então, Edmar, pessoal, pode vir quem tem CRV, pode fazer sem medo? Pode fazer sem medo. O serviço é de qualidade, o equipamento é material de primeira. Você pegou o equipamento na mão? Peguei o equipamento na mão. Pesadão? Pesadão, resistente. Pegou espaço no seu carro lá? Tomou espaço? Não, não, não. Tranquilo, você acompanhou toda a instalação? Toda instalação, acabamento de primeira, não tem gambiara. Nem dá pra ver que tem. Desculpa, não entendi. Nem dá pra ver que tem o aparelho? Nem dá pra ver que tem. Se não for a gente que viu ali a instalação, alguém chegar ali e olhar não consegue ver. E o carro não perdeu força nenhuma, né? Nenhuma, força nenhuma. Tá melhor que antes. Aí, tá vendo? Aí, toma aqui, ó. Vamos voltar ali, uma rua ali já é a rua que a gente tava lá na casa do seu sogro, né? Fazer a instalação. E tem novidade aí, viu, galera? Tem novidade aí, aguarda aí. Daqui um pouco eu vou poder falar dessa novidade aí. Um trabalho de excelência que a gente tá fazendo aí. Mais um projeto da KM2 para o Brasil todo. Deus abençoe a todos. Continue a seguir aí o nosso canal. Ativa o sininho aí se você gostou do vídeo. Manda pro teu amigo lá que tem uma CRV. E fala pra ele, eu instalar o KM2. Que ele tá perdendo, como diz o meu amigo Guilherme, dinheiro. Verdade. Quem não tem KM2, você tá perdendo dinheiro. Beleza? Beleza. Obrigado. Deus abençoe. Valeu. Tudo de bom, galera. Vamos pra KM2. Brasil, vamos chegando, hein? Fica com medo, hein? Aí, ó. Valeu.